Um projeto como esse é um pilar para o que uma instituição de ensino superior e qualquer outra executa, que é relacionar o ambiente que se vive com os alunos, os funcionários, os professores. Ele nasce com o objetivo de resgatar o sentimento de pertencimento dentro da instituição. A Cida me convidou para fazer uma palestra sobre família. E aí nos reunimos, Alexis, eu e ela, e na verdade o que era uma palestra virou um projeto chamado Família. Nós simplesmente fomos um instrumento para materializar, para concretizar esse espaço aqui. Que é uma comunidade verde dentro de uma instituição de ensino. Mas só a comunidade verde não dava. Então ele avançou um pouco e passou a se chamar Bosque do Saber. É um grande salto nessa busca que a gente tem na humanização. E ao lado da biblioteca, tem tudo a ver. Vão chegar ainda aqui alguns móveis onde as pessoas poderão sentar e pegar o livro ali dentro e estudar aqui. A ideia é essa, fazer a conexão da informação com o conhecimento. A ideia do Bosque é materializar esse sentimento de pertencimento à família. Eu acho que isso é muito interessante, o que a gente está fazendo aqui agora, porque é uma simbologia, né? O pontinho, a gente está apontando a vida, a gente está criando a vida aqui. Isso vai ser importante para os futuros alunos daqui da Unifoa. Eu trabalho aqui há 12 anos, sinto muito feliz pelo meu trabalho. Quero sempre cooperar com toda a entidade. Esse espírito de família que a Unifoa tem é muito importante e a gente quer potencializar isso em ações. Vamos tentar fazer um mundo mais humano para que a gente consiga desenvolver tudo o que a gente precisa de uma forma coerente e responsável. Obrigado. Obrigado.